Fala galera, aqui é o Paim e eu trouxe uma novidade pra vocês O meu livro Ipaim na área está na pré-venda E você garantido na pré-venda, você ganha um super, hiper, mega pôster autografado E além de concorrer a participar do Ipaim ao vivo Aqui tem várias coisas incríveis sobre o Ipaim E sim, é o meu livro, o meu livro que eu passei muito tempo pra ler pra vocês Então por favor gente, está incrível Eu quero que vocês tenham na cara de vocês, eu quero que vocês divirtam Então ó, já está na pré-venda, já garanta o seu, garanta o seu pôster E o seu lugarzinho aqui ao vivo, na segunda temporada do Ipaim Pois é gente, a gente vai ter uma segunda temporada e vocês participarem Ipaim na área, é nóis? Eu tô suave e tranquilão Desde que temos um caso cego Qual caso cego? Fez cocô? Tá carinhadinho meu lugar? O que está acontecendo? Qual o caso cego? A minha irmã simplesmente chegou e falou Tenho que ir ao supermercado, fique com ela pra mim por favor Aí eu falei, tudo bem? Porque ela é muito boa, ela me conquistou E agora eu tenho que olhar ela Se fizer cocô você vai limpar? Tá bom Péssima babá, péssima babá Eu tenho que ensinar tudo Eu tenho que ensinar tudo Ah lá viu, não sabe segurar neném direito Vem cá A neném não me quer Vem aqui ó, vamos sair desse menino Não dá não, tá vendo? A gente se pulando forte O que o João fez com a criança? O que? Bibi, neném, 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 bi, 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 neném Tadinha João Ah, mas que é isso? Não sei o que é que tá acontecendo Não, não bebê, não Vamos começar o vídeo Fala papainzara, como é que vocês estão? Eu tô zoando isso aqui não Ah, tá com vergonha gente, ou não? Tá tudo bem Ela olha pra câmera e fica Vamos lá bebê, vamos ir avante O que que podemos fazer? Me diga, o que você quer fazer? O que que é, mormor A gente para um jeito Olha como é que Regra a denken Regra a denken Regra a denken Regra a denken É a foio da mormor Olha ali Vai se eles Tet's aqui um gigante Der urged o gigante Hop hophop Pode sair Pode sair Vra aqui Pode sair To que eu erro Trago Ninguém entra Doaaaaaaahhhh Uuuuuh Vamos andar, vai, vamos aprender a andar Vamos acabar ele que vocês a... Não? Oh não, não, não Vem, titulo Tá com medo, beijo Vamo por que? Vamo por que? Vamo por que? Vamo por que? Baixou a gente Olha o Titinho É o livro do Titinho Pois é, a galera já pode garantir A pré-venda, é verdade Vem, Titinho, vem É, Titinho É, o link tá na descrição Eles podem ter esse livro em casa Olha que demais, olha eu também Olha eu de novo Isso, leia o livro Tá demais Você acha que teremos que Ver um filme legal? Tudo bem, vamos Helena Vem ao colo do Titinho Vamos embora Tem que dar um débio Tem que dar um débio Tem que dar um débio Não, não, não Oh meu Deus De nada Ela tá me agradecendo Helena Ei, acabou Perdi a atenção total Isso é um tio demais Dança pra galera ver Dança, vamos dançar Sim, Helena Vai assistir um filme juntos Olha lá Isso que é diversão, né Helena Olha os pezinhos Essa aqui vai ser uma dançarina nata Sim, Helena, mostra pra galera Tentinhos mais legais Estou flutuando Fala com o tio Estou flutuando Pega ele Vamos embora Ah, ah, já sei Ei, Gabriel Senta aqui Vem cá Vem, Titinho Vem, aqui É aqui, ó Vem, amor Você consegue Vem, vem Isso, amor Vem, vem Corre, corre Vai, meu Deus Que coisa Vamos, vamos, vamos Tá aprendendo a engatear Tá vendo? Vai, amor Vai Vai, amor Fica em pé 3, 2, 1 Tô tentando ficar em pé Um minutinho Vem, minha princesa Ah, meu bebê Você merece Querido, tadinho Que horror Até eu fiquei com medo A menina tava tão feliz Agora aqui Né, fofinha, neném? O que eu fiz pra você, neném? Preciso rar a cara só Faz aí como você faz com o neném Mostra lá Vamos embora Vamos fugir dele Vamos fugir Tá querendo comigo, galera Vem no tio Toma, meu Hum, velho Hum, horror, meu Eu acho que a mamãe chegou Eu acho que alguém chegou Quem chegou? Eita, que rubinho, o homem que chegou? Ou é a mamãe? Ah, cortadinha de mamãe, tava bem sozinho, hein? Tava gravando vídeo, né? A gente tava gravando vídeo No vídeo a gente até andou Andou de que? Andou de que? Andou de eu dar? Andou de eu dar? Vem no tio, de novo, quer votar, ó Quer votar pro tio Acabou Tchau, dá tchau Vou dar tchau pra minha mãe Agora é o titinho Tchau Vem embora, tá? Olha isso Só quer saber Vem no tio, de novo Olha isso Ai, filha Vai de carinho, Niede Vai Vai de carinho, Niede Vai de carinho, Niede Vai de carinho, Niede Vai meter a mão Babada no meu nariz Não coloca na boca, não Tá ficando maluco Agora tem que lavar a mão Que delícia de aguinha Que delícia de aguinha Vamos andar, vai Alegria de rolandão Vamos, vamos andar, vai Tá Grava, ela convidou a rolandão, você deu É Vem no tio, vai Só vim Vamos Tá bom, pode ir na mamãe, eu deixo Eu deixo Foi um vídeo diferente Um tanto quanto curioso Se você gosta de vídeos com a Helena Pede o like Fala Deixa o like Deixa o like Deixa o like Se você gosta de ver a Helena por aqui Você deixa o seu like Você comenta aí também Meu nome, ó A gente vai fazer mais vídeos com ela Vídeos divertidos Quer que eu ensino ela mais coisas? Tipo... Não sei, ela já tá aprendendo Hoje ela meio que engateou, né? Engateou muito, muito bem Aí a gente tá ensinando ela a andar Quando ela andar de verdade sozinha A gente vai soltar um... Só esse cara aqui Você tá assustando Agora você vem cá Agora você vem aqui Tá assustando Vem aqui Volta Volta Qual que é a graça? Qual que é a graça? Ai, tá No céu, alguém cagou aqui Meu rio É o Jão Ah, foi o que é Gente, isso é tudo encenação, tá? Não repito nada de nega de vocês Tamo junto Eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau